Boa noite, pessoal. Boa noite. É um grande prazer que a gente começa mais um evento aí produzido aí pela Heavy Tech. Primeiramente, Júnior, é um grande prazer estar aqui com você produzindo esse evento aqui com um grande mestre da agilidade. Eu acho que a gente tá fazendo um evento hoje aqui bem diferente, bem... assim, até questionável, né? Algumas pessoas fizeram questionamentos aí, se a gente tava falando algo meio que... meio absurdo, né? Mas, Júnior, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Agradeço ao meu amigo Anderson Clayton pelo convite. Finalmente saiu esse webinar, né? Depois de tantas conversas e a gente várias vezes pensou a respeito disso, né? De fazer um webinar em conjunto, enfim. E por questões que a gente nem sabe dizer o porquê, né? Acabou que a gente não conseguiu fazer esse webinar antes, mas finalmente saiu e acho que o tema é um tema bem gostoso. Acho que a gente conseguiu casar muito bem aí a temática dos dois, né? Da indústria 4.0 do Anderson e da transformação ágil comigo. E acho que vai ser um webinar bem interessante, onde a gente vai discutir alguns pontos bem polêmicos, bem controversos, mas que a ideia é justamente a gente tentar mostrar a sinergia, a complementaridade que a gente tem entre esses conceitos. Isso aí, realmente. Eu acho que a gente gerou um rebuliço aí. Eu recebi muitas mensagens aí durante a semana, o pessoal perguntando, até meio que questionando, né? Mas hoje a gente trouxe um conteúdo aqui bem bacana e no que vai deixar bem claro o que a gente quis dizer, tá? Bem, gente, já aproveito aí para pedir a todos para se inscreverem aí no nosso canal, tá? O canal da RevTech, para poderem seguir a gente, acompanhar os conteúdos e acompanhar os eventos que vão ter aí pela frente, tá? Antes de mais nada, gostaria de, novamente, dizer o que é a RevTech, né? Porque eu sempre começo falando sobre isso para poder difundir o que a gente vem fazendo, né? Para deixar tudo muito bem claro, né? E para que a gente possa auxiliá-los cada vez mais nessa busca por conhecimento, né? A RevTech foi fundada justamente para poder tratar aí dos assuntos referentes à indústria 4.0, né? Só que o nosso foco é um pouco diferente, tá? Quando a gente fala de indústria 4.0, todo mundo já pensa em tecnologia, a gente sempre pensa em empresas vendendo para empresas, serviços, tecnologia, indústria, só pensa em indústria que tem que mudar processo produtivo, aumentar escala de produção e etc. Só que não é bem isso, né? Ou seja, não é só isso. A indústria 4.0 é muito mais que isso. E um dos pontos que a gente vai também reforçar muito aqui hoje é que o foco são as pessoas. Sempre são as pessoas. Sem elas não existe empresa. Empresa é formada por pessoas. Ou seja, a quarta evolução industrial, ela é tão profunda que ela está impactando nosso modo de assumir, nosso modo de agir, e não só as indústrias em si. Assim como todos os departamentos. Então, quando a gente fala sobre RH 4.0, vendas 4.0, é porque de fato está mudando. E tudo isso vai mudar. E tudo impulsionado pela quarta evolução industrial. Então, não é somente a indústria lá, o processo produtivo. Mas o processo como um todo. Então, por isso que a gente fundou a RevTech para poder explorar um pouco mais esse tema. E seguindo sempre aquela ideia. A RevTech veio para revolucionar pessoas para as novas tecnologias. A gente até usa isso como propósito. Então, se alguém depois tiver mais alguma dúvida, podem me procurar aí no LinkedIn. Enfim, que eu estou à disposição para poder passar para vocês o que mais que a gente pode oferecer e ajudá-los. Tá bom? Vamos lá, Júlio? Vamos começar? Vamos embora. Já podemos? Vamos lá, vamos lá. Então, tá legal. Pessoal, então eu vou transmitir a minha tela. Vou fazer a apresentação do PowerPoint. E aí, se por acaso vocês não estiverem vendo, tiver algum problema, me avisem, tá? E vocês podem fazer perguntas aí ao longo de toda a transmissão, tá, pessoal? Que eu vou retransmitindo aqui para o Júnior ou eu mesmo vou respondendo, tá? Para que não fique dúvidas, tá? Esse tema realmente, ele, assim, é diferente, tá? Porque, bem, como a gente iniciou a transmissão, então não vamos deixar, vamos tentar sanar todas as dúvidas para que não fique nada pelo ar. Certo, Júnior? Certo, certo, pessoal. Então, fica à vontade, como o Anderson falou, podem ir perguntando. Conforme for possível, a gente vai respondendo aqui. E aí, se por acaso não der para responder ao longo, a gente responde no final. A ideia é que a gente faça um bate-papo. O Anderson também fica à vontade para me interromper, para complementar alguma coisa no momento que quiser. Beleza? Então, vamos lá falar sobre essa temática aí que o Anderson levantou, caminhos para inovação, e falar da transformação ágil, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? É um trabalho em conjunto aí, esse webinar da Gestro e da Heavy Tech. E aí, antes de começar a falar um pouquinho, eu quero me apresentar. Eu sou o Júnior Rodrigues, tenho mais de 16 anos de gestão, tenho certificações variadas aí relativas à área de gestão de projetos, agilidade, gestão, enfim. E várias certificações que me fazem ter um conhecimento um pouco mais amplo a respeito de várias frentes, não somente se limitando a uma área específica de gestão de projetos ou da agilidade, ou outra área que seja. E quem quiser também se conectar comigo no LinkedIn, que ainda não estiver, pode marcar nesse QR Code aí e que vocês conseguem acessar. Legal? E aí, antes da gente começar a falar especificamente das informações, da gente trabalha com o que fizeram, eu queria falar um pouquinho a gente tem que muito burka, né? Porque acredito que muitos de vocês, e aí quem ainda não ouviu falar, por favor, coloque aí no bate-papo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do mundo burka, que é esse mundo que a gente vive atualmente, né? O mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, onde tudo é muito líquido, nada é muito perene, as coisas mudam o tempo todo, o sistema, o cenário é todo muito complexo, as visões que a gente tem a respeito das situações são muito ambíguas, a gente nunca tem uma definição 100% exata a respeito de alguma coisa. Então, tudo isso faz com que isso traga essa complexidade para dentro das organizações, para dentro das empresas. E as empresas precisam responder, precisam estar aptas a responder a toda essa complexidade, todo esse cenário do mundo burka no qual ela está inserida. E é por isso que a gente traz todas essas discussões, a indústria 4.0 faz parte, está inserida ou está sofrendo as consequências desse mundo burka, a transformação ágil, bem como uma forma, uma abordagem para que a gente responda a essas mudanças causadas pelo mundo burka. Então, é por isso que é importante a gente começar a falar disso. Só que o grande problema, na verdade, é que as empresas precisam sobreviver. A gente está aqui brigando, está lutando, está falando a respeito disso, justamente para poder apoiar as empresas sobreviverem, que estejam capacitadas a sobreviverem nesse mercado que muda o tempo todo. Só que as empresas são feitas de pessoas, como o Anderson falou. Então, a gente precisa preparar as pessoas que estão inseridas nas empresas para que elas consigam lidar com essas situações, com esses contextos, que elas consigam abrir a sua mentalidade, o tão falado aí, o mindset, para que consigam entender que essas mudanças estão ocorrendo, o motivo dessas mudanças, a importância de se adaptar a essas mudanças e elas conseguirem, então, se adaptar e se modificar dentro desse cenário, desse contexto. E aí, falando um pouquinho da indústria 4.0, eu trouxe essa imagem, que aí eu prefiro que o Anderson explique um pouco a respeito da indústria 4.0, que ele é o especialista, mas para a gente poder, então, começar a contextualizar como que esses conceitos se integram, não é isso, Anderson? Exatamente, vamos lá. A indústria 4.0, gente, ela surgiu, como está aí na apresentação, por uma iniciativa do governo alemão em 2010, tá? O que eles notaram? Eles notaram que, assim como alguns mercados hoje estão sofrendo impactos pela China. O Brasil é um deles. Eles perceberam isso, que estavam começando a perder mercado e precisava melhorar a produção de suas indústrias, né? Fazer com que elas fossem mais competitivas, né? Para poder combater justamente com as indústrias que estavam vindo da China. diante disso, eles criaram um novo conceito, que nada mais é que pegar diversas tecnologias hoje existentes e unificar em uma. E por que indústria 4.0? Não é um versionamento, é uma quarta revolução industrial, né? É bom deixar isso muito claro, porque, às vezes, parece que a gente está falando de manufatura 4.0, RH 4.0, parece que são versionamentos que não fazem sentido, mas não é isso. É que a gente está passando por uma quarta revolução industrial. A primeira foi há muitos anos atrás, lá na década de, se eu não me engano, de 60, onde as pessoas fabricavam seus produtos em casa, não se existia indústria naquela época, tá? E começaram a ver necessidade de você ter, de você produzir em grande volume, em grande escala, né? Você trabalhando em casa, em produtos manuais, você não conseguia ter isso, né? Você levava mais tempo para produzir seus produtos. Se teve uma tecelaria, aí o pessoal começou a sair das suas casas e ir para as metrópolis para poder trabalhar nas indústrias. Aí foi a primeira revolução industrial, foi quando tudo começou, tá? Se existiu a indústria de fato. A segunda revolução industrial, inclusive a primeira, lá muito tempo atrás, teve gente que naquela época se revoltou contra tudo aquilo que estava acontecendo, se criou até um movimento onde as pessoas entravam nas fábricas e destruíam as máquinas. Foi aí que o governo, na época, criou leis para impedir que essas pessoas entrassem nas fábricas e destruíssem os equipamentos, né? A segunda revolução industrial, ela nasceu quando você começou, começa a ter a combustão na indústria, né? Começa a ter máquinas funcionando com combustão e assim você aumenta o seu processo produtivo. Inclusive, nessa mesma época, né? O Ford, ele lançou uma esteira de fabricação para começar a construir os seus carros. Na mesma época que começou-se a ter esses equipamentos de combustão. Aí teve a segunda revolução industrial. A terceira, ela já nasceu com a eletricidade chegando no meio produtivo e o PLC, que é nada mais é que um microcomputador, tá? Se criou a terceira revolução industrial. Aí você começa a ter processos automatizados, fábricas automatizadas, softwares onde você apertava um botão e abria uma válvula. Essa foi a terceira revolução industrial. A quarta, que a gente está vivendo hoje, tá? Onde é uma junção de nove pilares, mas ela começou com quatro pilares. Quando o governo alemão lançou, eram apenas quatro pilares. De lá para cá, se passou de quatro para seis, de quatro para nove. De seis para nove. E já, em Alemanha também, já se estuda para você poder passar de nove para doze pilares, tá? Os pilares estão aí. Sabe a segurança. Enfim, é primordial hoje em dia para você poder oferecer segurança para os seus dados. Computação em nuvem. Hoje, todo mundo usa OneDrive, Google Drive. Impressão 3D, né? Ou manufatura aditiva, como alguns chamam. Realidade aumentada. Inclusive, eu já fiz até um post falando sobre um case bem bacana da Fiat, que eles usam a realidade aumentada da Finco, tá? Big Data. E, inclusive, já se saíram alguns... Já se criaram alguns cargos para você poder trabalhar justamente analisando esses dados que muito se fala e, de fato, é o que vai acontecer. O dado, ele fatalmente vai ser o novo petróleo, tá? Hoje, a gente, com o IoT, que é um dos pilares, a gente tem uma infinidade de dados disponíveis para que a gente possa capturar que você precisa analisar isso. Em algum momento, você precisa transformar dado em informação. Dado é uma coisa, informação é outra, tá? E hoje, a gente já tem alguns cargos que foram criados como cientista de dados, analytics, que são justamente as pessoas que trabalham com esses dados, né? Hoje, o seu próprio celular está o tempo inteiro coletando informação. Se você estiver discutindo um assunto, eu já falei sobre esse case algumas vezes, mas se você estiver discutindo algum assunto com alguém próximo a você e depois você for buscar no seu celular alguma informação, por exemplo, no Google Chrome, ele provavelmente vai trazer a pesquisa já preenchida para você, porque ele está te escutando. Hoje, o Google sabe mais sobre você do que você mesmo. Então, ele está o tempo inteiro coletando informação. E com a internet 5G, isso ainda vai ser intensificado cada vez mais, tá? Integração de sistemas, né? Você pega uma série de sistemas disponíveis, porque o objetivo da indústria 4.0 não é aumentar custo, não é a ideia de você trocar todos os equipamentos que você tem na sua indústria, é adaptá-los à indústria 4.0. Você não precisa trocar máquina para você poder se adaptar à indústria 4.0. Você instala sensores e equipamentos que você já tem para você poder coletar essas informações. Então, por isso, integração de sistemas. Simulações, onde você consegue ter a possibilidade de simular produtos que você pode produzir, o que o Júnior, inclusive, fala muito, né? Fazer MVP do seu produto antes que você execute ele. E os robôs autônomos, tá? Que aí, muito se fala, muito se discute, né? Então, assim, passando bem rapidamente para não tomar muito tempo. Isso é a quarta evolução industrial, de forma bem simplista, tá? Mas só para criar uma contextualização aí para o Júnior poder seguir com o nosso material. Beleza. A gente pode encerrar o webinar por aqui, que já foi dado uma aula pelo Anderson, né? Explicou pra caramba a respeito da indústria 4.0, mas a ideia era essa mesmo, era que o Anderson, que é o especialista no assunto, que eu pudesse falar, para que a gente pudesse dar continuidade no assunto, né? Não adianta eu querer falar e passar vergonha diante do cara aqui, que é o fera. Vamos lá. E aí, a gente fala, então, quando a gente fala de tudo isso que o Anderson mencionou, muito disso está ligado à transformação digital, porque a gente está falando aí de sistemas, está falando de tecnologia, enfim. E aí, começa, então, a se misturar um pouco com esses conceitos, que é justamente o que a gente também gostaria de tratar e de mostrar aqui para vocês, legal? E aí, acontece uma coisa que hoje já chama no mercado, que é o physical, ou o fagital, enfim. E a fusão dos mundos digital e físico, a fronteira entre esses mundos, ela passa a deixar de existir. Tanto que a maioria das empresas hoje, que operam fortemente no ambiente virtual, principalmente em lojas virtuais, como B2W, Amazon, enfim. E essas grandes operadoras aí de venda online, elas já começam a entender, começam a apostar, tanto que a Amazon lançou, há um tempo atrás, o Amazon Go, enfim. Começam a montar e a criar plataformas físicas para que você tenha uma experiência integrada desse usuário com a complementação do ambiente físico e o virtual. Muitas das pessoas, hoje em dia, elas fazem a pesquisa, toda a descoberta a respeito do produto virtualmente. Mas na hora de fazer a conclusão da sua compra, de fechar realmente o negócio, elas querem tocar, elas querem estar presentes, elas querem testar pessoalmente para realmente confirmar tudo aquilo que ela pesquisou online. Então, a gente começa a ter esse conceito do FIGITAL operando no mercado e isso transcende o mercado e a sociedade até chegar nas indústrias, porque a gente começa a ter uma digitalização das soluções dentro da própria indústria, como o Anderson falou. Então, todas essas tecnologias, esses pilares que a gente mencionou, começam a ser inseridos dentro da indústria para começar, então, a gente a ter essa integração maior entre o mundo digital e físico e a gente começar a ter soluções cada vez melhores. Então, novas formas e inovadoras de soluções e de produtos começam a aparecer e aí isso começa a causar, então, uma revolução no ciclo de vida de produção dentro das indústrias. Aquela produção muito tradicional de linha de série e tudo mais, como o modelo serial, como o Anderson mencionou agora há pouco que foi dado a origem lá com a fábrica de Ford, lá em 1900, lá vai fumaça, justamente por quê? Porque essa serialização ela não dá a flexibilidade e a capacidade que as empresas hoje precisam ter diante desse mercado que muda o tempo todo, como a gente mencionou lá no início. Então, as empresas, para que elas consigam lidar com esses desafios e consigam adaptar os seus sistemas produtivos de uma forma rápida e eficaz, elas precisam usar dessas tecnologias como simulações, realidade aumentada, para que elas consigam testar se aquela ideia que ela está pensando, que ela está se propondo a implementar dentro do teu processo fabril, se aquilo realmente tem condições de dar certo. E ela não vai pegar e fazer toda uma modificação na sua linha de produção, colocando a sua produção em risco e a venda do seu produto para o usuário final em risco, se ela tem condições de fazer isso, de antever esse problema através de testes e simulações utilizando dessas tecnologias. Inclusive, só para contribuir rapidinho aí, João, você estava falando de teste em ambientes produtivos, o que eu mencionei lá atrás, sobre um case da Fiat, eles hoje criaram, usando a realidade aumentada, eles criaram uma sala para você poder simular a produção. Então, ou seja, hoje, para eles produzirem aquele modelo de carro da Fiat Wargo, eles simularam totalmente o ambiente produtivo do carro para que as pessoas pudessem, todas as pessoas que decidiam, para poderem entender como que seria a produção daquele modelo e inclusive para poder ver a segurança na produção daquele veículo e eles conseguiram ao ponto de simular antes de produzir o veículo como é que seria a segurança do produto. Imagina, é você fazer toda uma simulação de um produto como um carro ao ponto de você saber quais peças que você precisaria incrementar para você ter um produto mais seguro para você poder oferecer para o mercado. Isso sem construir nada. Sem você começar a construir nada. Sem você construir um veículo para você meter ele na parede como as fábricas antigamente faziam para poder testar a segurança do veículo. Então, o que o Júnior acabou de falar é um ganho imenso para o ambiente produtivo. Exatamente. Porque você não, como eu falei, você não coloca em risco a sua produção, você consegue antever problemas, você consegue estar melhor preparado e efetivamente, quando você for implementar essa alteração ou essa nova linha de produção, você já está 100% preparado ou pelo menos ao máximo próximo ao 100% preparado para que você evite esses riscos na hora de você produzir o seu produto final. Então, isso realmente acaba sendo um ganho imenso para a indústria, para a empresa como um todo. Legal? E aí, com isso, a gente consegue, então, criar essa cadeia de valor digital integrada desde a ideação, da pré-produção, do planejamento da produção até a saída do nosso produto final quando chega na mão do nosso usuário. Por quê? Porque as tecnologias, elas se integram e elas permitem com que a empresa, a organização, ela consiga ter informações valiosas através de Big Data, IoT, da integração dos sistemas e consegue alimentar essa base de dados para que elas consigam também ter uma melhor garantia ou pelo menos um risco menor de que aquele produto que ela vai entregar no mercado, ele não vai ter a aceitação que a Blastava esperando a respeito daquele lançamento. Legal? E aí, a gente entra, então, nessa mudança de era. Muito mais do que era de mudanças, que é o que a gente está vivendo, mas a gente começa a observar que a gente realmente está vivendo uma mudança de era. Por quê? Porque quando a gente tinha lá no sistema rural, a gente só consumia o que era necessário, a gente produzia para viver, para comer. Quando começou até, então, na era industrial, como o Anderson mencionou, as indústrias começaram a produzir e aí isso começou a empurrar para o mercado uma oferta muito maior do que aquilo que o mercado realmente necessitava e foi formando uma sociedade consumista, né? A gente vive, efetivamente, uma sociedade de consumo, né? E é onde a gente acaba consumindo coisas que nem sempre são necessárias simplesmente por ter uma versão nova do nosso iPhone ou ter uma nova versão daquele carro que fizeram facelift e que a gente achou que é um carro novo, enfim. Por quê? Porque todo o nosso modelo industrial foi criado e mudado para que forçasse a gente a consumir cada vez mais. E aí, com essa digitalização, acabou que a gente... Júnior? Júnior? Aderson? Oi, voltou, voltou. Oi, me ouviu até onde? Deu uma caída aí, né? Tá me ouvindo ou não? Não tô te ouvindo. Eu tinha botado no mudo aqui. Eu ouvi até a parte que você falou da digitalização. Ah, ótimo. Perdoe, pessoal, que caiu o tiro, enfim, acontece. Então, a gente começou, então, nessa sociedade digital, esse consumismo acabou fazendo com que a gente tivesse, então, uma ruptura e chegando até esse mundo boca onde a gente tá no momento, que a gente começa a se questionar, né, com relação a essa relação de acesso ou posse aos serviços e aos bens, né? Essas novas economias que vão surgindo nesse mundo pós-digital, né, ou pós-digitalização, a gente começa, então, a cada vez menos querer possuir coisas e muito mais ter acesso a coisas como a gente tem aí vários exemplos no mercado, né? E aí a gente entra na economia, na chamada economia colaborativa, onde a gente tem Airbnb, Uber, as patinetes da Green Yellow, blá blá car, enfim, que são modelos de negócio, são empresas que entenderam que a sociedade ou que foram demandadas pela sociedade e cada vez menos estava querendo ter bens e sim compartilhar bens justamente por essa consciência ou essa ideia de que a gente já tem coisas mais e que a gente precisa sim racionalizar ou melhorar o uso daquilo que a gente hoje já tem. Então, essa mudança que a gente observa na sociedade ela acaba consequentemente refletindo nas organizações mais antigas ou mais tradicionais. Por quê? Porque esse novo modelo de negócio o Airbnb começa a impactar o mercado de hotéis, já impactou bastante na verdade, Uber começa a impactar ou impactou bastante o mercado de táxi e até mesmo de aluguel e venda de veículos, blá blá car e green também começam a impactar outros meios de transporte que começam a favorecer esse compartilhamento de recursos, enfim, então essa economia colaborativa ela traz transformações muito significativas na nossa sociedade e isso impacta diretamente as organizações e aí nesse ponto que a gente começa a questionar então a indústria 4.0 a transformação digital e a transformação ágil acabam sendo bebendo da mesma fonte ou sendo impactadas por esse contexto e por esse mundo no qual a gente vive e acabam misturando-se um pouco esses conceitos fazendo com que a gente realmente dependa ou para que a gente consiga ter um produto final melhor a gente precise se utilizar não somente de uma dessas frentes mas invariavelmente acabar bebendo da fonte de uma ou outra dessas frentes aqui para que a gente consiga realmente ter um resultado melhor é aqui que a gente entra com o nosso questionamento não sei se alguém tem alguma pergunta Anderson quiser colocar alguma coisa eu estou te ouvindo assim eu gostaria assim a gente chega ao ponto onde o Júnior já colocou e fez o questionamento de entender que toda essa essa revolução que se iniciou a quarta revolução industrial como eu disse lá no início ela é profunda ela é o ponto de mudar o nosso modo de consumir o que o Júnior acabou de falar no slide anterior é justamente isso aí o pessoal pergunta mas o que que indústria 4.0 o que é a transformação digital o que é a transformação ágil por que que esses assuntos se relacionam enfim hoje a gente não vai entrar muito a fundo sobre transformação digital porque a gente vai falar sobre semana que vem mas tudo isso está sendo impulsionado exatamente pelas pessoas por que a nossa maneira de consumir ela está mudando hoje mais do que tudo antes a gente tinha uma era que você queria consumir que você queria ter bens que você iria comprar bens você queria uma casa a gente era formado por nossos pais que a gente tinha que crescer estudar comprar uma casa comprar um carro formar uma família hoje em dia não hoje em dia os nossos filhos eles já nascem com outro tipo de visão por que justamente ele está sendo impactado por toda essa revolução pergunta hoje se ele vai querer comprar um carro se ele pode pedir um carro a qualquer hora que ele quiser por um aplicativo e se ele vai querer ter um carro na garagem depreciando acumulando custos se ele pode pedir qualquer carro a hora que ele quiser se ele pode pedir se ele pode usar um Airbnb da vida para ele poder alugar uma casa e assim como vários outros Netflix também que mudou completamente o mercado hoje você não compra mais um CD para você poder ouvir música você vai no Spotify ou qualquer outro aplicativo então ou seja tudo isso está mudando ou seja essa quarta evolução industrial assim como as outras ela está sendo profunda porque está mudando até o nosso modo de pensar nosso modo de agir então por que que a gente acredita que esses conceitos se complementam porque não é a tecnologia que é o foco né era justamente esse ponto que eu queria chegar se a gente está mudando o nosso modo de pensar agir e consumir quem que está fazendo isso é a indústria ou são as pessoas exatamente essa pergunta né Júnior é isso aí é isso aí tem uma pergunta aqui da Simone falando muito sobre a questão de vazamento de dados aqui a gente não vai aprofundar muito nesse assunto Simone mas assim é um tema bastante complexo bem relevante que as empresas cada vez mais estão aprofundando nesse assunto tanto que se fala hoje muito de LGPD de lei geral de posição de dados e que realmente é uma preocupação porque a gente está falando aqui disso de uma grande massa de dados de uma grande base de dados e é um dos pilares da indústria 4.0 que é o Big Data e que realmente isso acaba sendo muito preocupante porque a nossa e como o Anderson mencionou no início o Google sabe mais da gente do que nós mesmos e aí realmente isso acaba sendo muito complexo e como lidar com isso é um desafio cada vez maior que as empresas estão enfrentando justamente por essas questões éticas e morais que acabam impactando por conta desses problemas de segurança que segurança inclusive é um dos requisitos é um dos pilares que a gente mencionou aqui mais cedo legal? Vamos seguir? Vamos lá E aí por isso como o Anderson falou e a gente já tem batido bastante aqui a gente precisa de um novo olhar que é o foco no cliente que nada mais é do que as pessoas então as empresas elas precisam realmente as indústrias e as organizações precisam realmente entender que o foco cada vez maior está no cliente é o cliente que demanda é o cliente que decide a gente precisa entender qual é a dor do cliente qual é a demanda que a gente vai resolver para esse usuário final para que a gente realmente consiga ser cada vez mais assertivo e a gente consiga então sobreviver nesse mundo complexo que a gente está mencionando mas como que a gente então vai agir diante desse cenário e lidar com toda essa complexidade com todas essas mudanças que a gente vem enfrentando economia colaborativa o usuário cada vez mais demandando novidades e demandando uma nova forma de pensar e de agir e de consumir aí a gente entra então começa a entrar na transformação ágil e aí quando a gente fala de transformação ágil eu também gosto de mencionar um pouco sobre o Lean porque a gente está falando de indústria e o Lean ele nasceu dentro da indústria na década de 70 principalmente onde ele se popularizou ali com Toyota com o sistema Toyota de produção que é o Lean Manufacturing e que ele na verdade acaba tendo muita sinergia com o pensamento ágil também então pensamento Lean e pensamento ágil eles acabam compartilhando a ideia de a gente ter entregas rápidas de a gente ter produtos de valor de a gente buscar a melhoria contínua de construir sempre com qualidade e sempre focando no respeito às pessoas então mesmo até mesmo na questão das pessoas tanto a filosofia Lean quanto a transformação ágil elas acabam sendo similares nesse cuidado nesse foco que cada vez mais tem que ser nas pessoas legal só que o agile ele acaba focando muito na construção de um jeito certo de trabalhar de uma forma certa de trabalhar com eficiência da gente conseguir fazer com que a máquina esteja azeitada a máquina que eu digo a equipe a organização os processos estejam azeitados e funcionando de forma tal que a gente consiga entregar cada vez melhor cada vez com mais regularidade que a gente realmente muito mais do que entregar rápido que muita gente confunde que ágil é rápido mas não é entregar rápido mas sim entregando antecipadamente o valor ao nosso usuário final só que o grande problema da gente focar somente na eficiência é que a gente acaba causando um outro problema que é assim eu queria que vocês respondessem aí no chat quem aí já construiu algum produto que nunca foi usado algum projeto que você entregou e que de repente foi para a gaveta e que o produto o resultado final desse projeto ele acabou não servindo para nada acabou se ficando estacionado eu queria que vocês respondessem para mim porque realmente se a gente acabou focando somente em como trabalhar melhor focando somente na eficiência será que a gente consegue entregar resultados importantes fiéis e que realmente vão agregar para o resultado geral da nossa organização é e até enquanto o pessoal responde ali até contribuindo aí o Júnior hoje a gente está está evoluindo tão rápido né e se a gente parar para perceber eu estava até pegando aqui o material o material que eu já publiquei inclusive no no liquidin se a gente parar para pensar a primeira revolução industrial para a segunda levou 100 anos da segunda para a terceira isso caiu pela metade da terceira para a segunda para a quarta que é a que a gente está hoje já levou menos de 30 anos e ou seja com isso a gente começa a perceber que cada vez mais as revoluções elas estão levando menos tempo e não só isso além de levar menos tempo hoje se você parar para você analisar você como indústria ou até mesmo como pessoa não consegue saber de onde de onde de onde pode vir a sua ameaça ou seja você como empresa se você não fizer uma 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 análise contínua do que está acontecendo você não consegue você não sabe de onde pode vir a ameaça a sua empresa o produto que você produz porque vou dar um exemplo o Uber entrou revolucionou o mercado enfim impactou os taxistas só que a Uber já está vindo com um veículo autônomo ou seja o que que isso vai impactar ao próprio cenário que a própria Uber já gerou entendeu ou seja é é é algo absurdo então apenas contribuindo ao que você estava falando aí né de 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 construir um produto que de repente nunca foi usado ou que é não teve sucesso é hoje em dia se você não focar e não testar qual o ponto que eu queria chegar não testar o produto que você vai lançar para você entender se de fato é o que as pessoas precisam cara está fadado a fracasso exatamente porque se você já não sabe de onde vai vir a ameaça contra a sua própria empresa se você for lançar um produto que não for aderente ao seu cliente se você não entender o que o seu cliente quer muito provavelmente isso não vai dar certo novamente e eu acho que eu vou falar isso aqui muitas vezes durante a live pessoas entender o que elas querem os seus desejos e as suas vontades é isso aí beleza então seguindo por isso que a gente mescla os conceitos do agile com o lean porque o lean ele foca em construir a coisa certa em buscar a eficácia em construir aquilo que realmente como o Anderson está falando aquilo que realmente o nosso usuário final precisa aquilo que nosso cliente espera porque senão a gente vai entregar vai trabalhar para caramba vai ser ótimo vai estar com a equipe super unida super colaborativa mas e aí aquilo que a gente construiu era efetivamente aquilo que o nosso usuário precisava então é esse ponto que a gente precisa tentar então quando a gente fala de agilidade a gente bebe muito na fonte do lean também para a gente poder mesclar esses conceitos e sair trabalhando de uma forma mais eficaz mas ao mesmo tempo mais eficiente e com isso encontrando a efetividade então a união do lean com a agile é a gente trabalhar de uma forma efetiva é a gente efetivamente entregar resultados melhores de forma mais otimizada e realmente entregando aquilo que o nosso usuário final precisa porque a gente entende o que ele precisa a gente busca conhecer qual é a dor dele e qual é o problema que a gente vai resolver legal e aí por isso a gente precisa ter uma mudança de mindset a Andrea está aí no bate-papo ela adora quando eu falo essa palavra é que é justamente isso é uma nova mentalidade é uma nova forma de pensar porque se a gente ficar arraigado a forma tradicional que principalmente na indústria era muito ligado a vamos construir esse produto vamos produzir 300 mil unidades e depois vamos fazer um esforço gigantesco de marketing para convencer as pessoas de que elas precisam daquele nosso produto e não o contrário não a gente buscar entender o que elas precisam e em cima disso a gente produzir então por isso que a gente precisa mudar esse mindset por quê? porque quando a gente fala de empresas exponenciais como essas que a gente acabou de citar como Uber como Google como empresas que realmente Airbnb que tem um crescimento absurdo no mercado que né enfim a gente a gente está falando de empresas que conseguem entender isso conseguem entender essa nova forma de trabalhar e conseguem fazer essa mudança de mindset no seu dia a dia né por quê? porque a gente a partir do momento que a gente consegue mudar esse mindset a gente proporciona as nossas organizações a terem esse crescimento de 10 vezes mais do que uma organização tradicional consegue crescer por quê? porque a gente busca estipular objetivos ambiciosos a gente ao invés de seguir um plano a gente segue aquela visão que a gente quer alcançar a gente maximiza o aprendizado a gente personaliza e não só padroniza como eu acabei de mencionar de ter 300 mil unidades no mesmo produto sendo que cada usuário e cada cliente seu tem uma necessidade diferente a gente empodera a tomada de decisão da nossa equipe dos nossos colaboradores com isso a gente começa a aumentar a influência no nosso campo de atuação e isso a gente também faz com que a gente consiga aumentar a nossa rede de alcance e a nossa rede de colaboradores de networking para que a gente consiga cada vez mais alcançar um campo de trabalho maior e a gente comece a proporcionar dentro da nossa organização aquilo que a gente chama de aprendizagem escalável Anderson, você quer falar alguma coisa ou não? Sim, eu quero complementar porque é justamente aqui que em nossa opinião pessoal esses assuntos se complementam enfim não que tudo que foi falado até agora não faça sentido mas por que que a gente acredita que os assuntos eles se combinam? assim como não adianta você pegar hoje a indústria 4.0 beleza tem um monte de tecnologia nove pilares que eu expliquei beleza agora se você não mudar o mindset das pessoas para que elas entendam como que aquilo vai funcionar ou o que aquilo está agregando ou como que aquilo vai contribuir ou o valor que aquilo vai gerar não vai funcionar não adianta você simplesmente pegar a sua indústria implantar um monte de sistema se as pessoas que você tem envolvida no processo não forem treinadas não forem capacitadas e se o mindset delas não forem se não houver uma mudança de mindset delas se elas não entenderem o que está acontecendo é justamente por isso que os assuntos se complementam né aí algumas perguntas que inclusive eu recebo ah mas então como que eu começo a implantar uma indústria 4.0 na minha empresa é muito simples parece que é complicado mas é muito simples primeiro você precisa entender o problema que você precisa resolver isso é padrão né segundo pessoas entende o problema que você tem que resolver e começa a envolver as pessoas para que você possa entender qual o problema que você vai resolver envolvendo elas para que você possa fazer mudança de mindset delas desde o início não simplesmente implantar uma tecnologia e depois querer que elas usem sem saber para que que não vai servir isso não funciona nós seres humanos somos resistentes a mudança então sempre que você implantar algo novo principalmente se você for implantar algo que ela vai perceber que aquilo ali pode impactar o trabalho dela ou até mesmo o emprego dela não vai dar certo estou mentindo ou Júnior? não claro que não e realmente faz todo sentido e a mudança de mindset que a gente tanto fala é justamente a pessoa entender a importância dela mudar a forma dela trabalhar dela mudar esse apego que às vezes se tem ao síndrome de Gabriela que a gente tanto fala eu sempre fiz assim sempre deu certo assim eu nasci assim enfim porque elas precisam entender que precisa mudar porque o mundo está mudando e que essa mudança vai trazer benefícios para elas mesmas então essa mudança realmente precisa partir das pessoas porque somente a gente mostrando para elas a importância dessa mudança e que elas precisam sim entender que o trabalho delas impacta no resultado final da organização da indústria e com isso elas consigam realmente entender a importância delas operarem uma máquina melhor um sistema melhor ou delas serem realocadas internamente dentro da organização é que vai fazer com que a organização consiga ter um desempenho superior legal e aí rapidamente eu vou passar um vídeo aqui que fala sobre isso que a gente mencionou acho que está sem som o saque de Rolls recentemente temos recebido algumas reclamações sobre o nosso novo produto o novo Rolls Mini andam dizendo que ele tem açúcar que não agradou e que tem muita gente querendo a fórmula antiga de volta e se vocês não estão felizes eu também não é por isso que estamos lançando o novo Rolls Mini sem açúcar e com a fórmula que você sempre amou esse vídeo é muito bom né cara eu acho que Zipper ficou muito bem tudo que a gente está falando até agora né exatamente e um grande lema que esse vídeo traz é justamente o lema das empresas que a gente estava mencionando anteriormente nas organizações exponenciais lá do Vale do Silício que é o Fail Fast Learn Faster né aprenda fale rápido e aprenda mais rápido ainda então a capacidade que as organizações tem de aprender com esse feedback com o erro que elas cometem é que vai fazer toda a diferença porque porque quando a gente está falando de inovação e isso é uma coisa que a gente precisa entender muito bem não há como a gente se impedir de cometer erros quando a gente está falando de processo criativo quando a gente está falando de inovação porque se a gente não for cometer ou se a gente tiver com medo de cometer erros a gente não vai testar novas soluções a gente vai limitar a nossa criatividade porque para a gente conseguir realmente encontrar soluções totalmente inovadoras a gente precisa experimentar a gente precisa testar e com isso a gente vai falhar então só que quando a gente está falando de organizações ou de indústrias como a gente mencionou anteriormente onde um erro pode comprometer toda a cadeia produtiva a gente não vai fazer isso na produção e na operação diretamente a gente vai fazer o que? a gente vai utilizar a qualidade e tecnologia para que a gente consiga simular essa mudança que a gente quer implementar ou essa nova solução que a gente quer implementar antes da gente implementá-la de fato para que a gente reduza o risco que a gente teria de impactar a nossa linha de produção essa é a diferença que faz e que realmente tendo essa mentalidade ah mas eu não posso parar minha produção claro mas a gente não está dizendo para você parar essa produção a gente está dizendo para você testar antes de fazer isso só que se você não testar e que você testando você não não esteja aberto a errar e com esse erro você aprender você nunca vai evoluir legal? e aí o foco está justamente na experiência do cliente a gente faz isso porque a gente quer melhorar a experiência do nosso cliente a gente quer obter esse feedback do nosso cliente e a gente quer justamente focar no desenvolvimento do nosso produto certo então esse sistema de aprendizagem que eu mencionei anteriormente que é a aprendizagem escalável quanto mais você aprende mais você vai querer aprender e mais você vai querer entender e conhecer a respeito daquilo que você está desenvolvendo entra nesse ciclo de aprendizagem que a gente está mostrando na tela por quê? porque a ideia é que a gente crie que a gente idee que a gente tenha uma ideia e que a gente possa aprender antes da gente construir de fato e lance esse produto de fato no mercado ou lance essa mudança de fato na nossa linha de produção por exemplo então a ideia da gente testar da gente validar a nossa hipótese da gente utilizar um NGP por exemplo é que a gente consiga ter essa informação esse feedback sem a gente efetivamente lançar essa modificação ou lançar esse produto no mercado correndo o risco de sofrer consequências que a gente não quer sofrer seja para a nossa imagem seja para o nosso resultado financeiro enfim ou seja para a nossa capacidade produtiva apenas complementando aí Júnior rapidinho então ou seja isso acaba aí a gente chega naquele ponto então a gente para poder implantar uma indústria 4.0 a gente precisa primeiro precisa testar sim você precisa testar para ver se faz sentido não adianta você tentar implantar ou adaptar toda a tua indústria para uma indústria 4.0 se dá no final você vai ver que não deu certo ou se você agregou um custo se você onerou seu custo até mesmo o custo do seu produto e você não teve retorno nenhum ou o que você está esperando entregar para o seu cliente você já pensou isso qual produto que você está querendo entregar será que você está querendo implantar uma indústria 4.0 porque você pretende entregar um produto diferente por que a indústria 4.0 nasceu inclusive devido a necessidade dos consumidores ou seja nós de queremos produtos customizados então você precisa entregar um produto customizado para o seu cliente ah é um carro rosa um carro vermelho ou um iphone colorido ou seja lá qual for ou seja a indústria 4.0 vai te permitir fazer isso mas você testou então beleza vamos sair da indústria vamos para a área das pessoas vendas 4.0 algo do tipo ou até mesmo finanças 4.0 que foi o nosso último webinar faz sentido você já começar a usar de repente um big data se você ainda nem mudou a sua mentalidade no excel para você poder entender os dados que você vai precisar trabalhar porque é a mesma coisa você muda de ferramenta tá ou seja o big data você tem uma quantidade imensa de dados onde você vai ter que transformar dados e informação e entregar de maneira rápida para o corpo da sua empresa para eles tomarem decisões o excel você não vai conseguir fazer isso você vai levar mais tempo agora se você tiver a mesma ideia do que você vai entregar mesmo usando o excel você precisa experimentar você precisa entender não faz sentido você sair adaptando ou implementando uma série de tecnologia se você antes não quiser saber o que você vai entregar o que você vai agregar é justamente o que o Juno falou integrando o que ele falou de experimentação de MVP de teste a indústria 4.0 é justamente isso tem que fazer sentido exatamente e aí antes da gente seguir tem um comentário aqui do Jauber que fala não basta entregar mas sim obter o famoso brilho nos olhos do cliente mas a ideia é justamente essa o Jauber é a gente entregar valor é a gente realmente entender a dor do nosso cliente e desenvolver o produto certo entregar o produto de valor que ele realmente necessita e não simplesmente entregar de fato e aí pegando o gancho um pouco do que o Anderson falou que os nossos usuários e clientes precisam querem produtos customizados e isso que eu acabei de falar a gente começa a viver então uma massificação da personalização por quê? porque hoje com o crescimento exponencial que as organizações estão tendo e cada vez mais os nossos produtos estão alcançando grandes mercados e a gente não tem como seguir diante de todo esse cenário que a gente mencionou até aqui que as pessoas querem uma economia colaborativa que as pessoas querem realmente produtos customizados que as pessoas querem realmente e produtos que resolvam a sua dor não tem como a gente fazer um produto único padronizado para 3 milhões de pessoas a gente vai ter que entender que cada pessoa e cada usuário tem uma necessidade diferente e que a gente precisa de alguma forma conseguir atender aquela especificidade daquele cliente daquele usuário com alguma personalização você vai criar 3 milhões de produtos diferentes não mas eu vou criar 3 milhões de versões diferentes do meu produto fazendo com que eu consiga atender aquela necessidade específica que se eu não atender com certeza alguém vai atender e eu vou perder mercado legal e aí como que a gente consegue então fazer escalar a esse nível a esse nível de produção e de alcance de usuários e de clientes sem o uso da tecnologia é impossível praticamente impossível porque a gente está falando de uma quantidade de dados e de informação gigantesca como que a gente vai conseguir saber o gosto ou a necessidade exata de cada um desses 3 mil milhões de clientes que a gente está falando se a gente não se utilizar de uma tecnologia de um big data de um sistema de informação parrudo de uma integração de sistemas para que a gente consiga ter essa informação na unha e fidedigma fidedigna para que a gente consiga naquele ponto específico a gente conseguir padronizar ou personalizar aquele produto que a gente tem para que atenda aquela necessidade específica então nesse momento a gente entende que a tecnologia ela se faz muito necessária porque só com a tecnologia que a gente consegue efetivamente escalar as nossas soluções para mercados que a gente não conseguiria atender sem o uso dela legal e aí a gente entra então numa quantidade de dados numa massa de dados tão violenta tão gigantesca mas que é uma massa de dados em mão dupla por quê? porque da mesma forma que a gente precisa conhecer e a gente precisa entender e obter esses dados essas informações dos nossos usuários e saber trabalhar como o Anderson bem falou que a gente precisa realmente entender saber traduzir saber ler aquele dado porque se a gente não conseguir ler um dado nem de Excel quem dirá ler um dado vindo de uma quantidade imensa de informações como essa que a gente está falando mas da mesma forma como eu disse é uma via de mão dupla os nossos clientes os nossos usuários eles são bombardeados diariamente de uma quantidade de dados tão grande que a gente precisa também se preocupar de que a gente precisa ter aquele ponto específico aquele diferencial específico para que a gente consiga chamar a atenção daquele usuário porque senão no meio desse milhões de informações com certeza a gente vai se perder e a gente não vai conseguir atingir o objetivo que a gente estava imaginando Anderson quer colaborar alguma coisa? Eu acho que esse ponto aí eu já tinha comentado anteriormente que eu acho que encaixou perfeitamente com o que eu tinha dito anteriormente que se você e você já falou se você não consegue entender se em uma planilha Excel o valor que você vai entregar o produto que você vai entregar que é a informação dirá você usar um Big Data por isso que se você adaptar ou implantar tecnologia sem você mudar o mindset das pessoas que elas entendam o que ela vai entregar não vai funcionar e depois vai chegar lá na frente e vai dizer que aquela tecnologia não funciona aquele Big Data não funciona a indústria 4.0 não dá certo é modinha ou é é jogada de marketing por quê? na minha visão foi feito de uma maneira equivocada se você não focou nas pessoas aquilo ali nunca vai dar certo exatamente e aí todas essas tecnologias que a gente está falando de Big Data de Cloud de armazenamento em nuvem de sistema em nuvem de integração de sistemas de segurança elas estão aí para nos ajudar nesse tratamento de montante de dados para que a gente consiga tomar decisões cada vez mais efetivas cada vez mais acertadas para que a gente consiga realmente entender a necessidade do nosso cliente e tomar a decisão correta com relação ao desenvolvimento do produto ao mercado que a gente vai entrar e tudo isso que a gente está falando esses quatro pontos são quatro pontos que estão nos pilares da indústria 4.0 mas que também são parte da transformação digital então é para vocês entenderem que é nesse momento que os conceitos se misturam que as ideias se cruzam por quê? porque muito da transformação digital ou muito da indústria 4.0 é favorecida ou é possibilitada pelo que a gente chama de transformação digital legal? e quando a gente fala de IoT de realidade aumentada de uso de robôs autônomos enfim é para que a gente consiga ter um uso eficiente dos recursos na produção para que a gente consiga adaptar de forma rápida como a gente falou para que a gente consiga ter cada vez mais um time to market melhor para que a gente consiga realmente conseguir colocar no mercado o produto certo na hora certa de acordo com a necessidade certa do nosso cliente então a gente observa que essas tecnologias ou que esses esses pilares que a indústria 4.0 nos traz é que nos faz com que a gente consiga cada vez ser mais responsivo no que tange às mudanças que ocorrem no mercado e nas necessidades do nosso usuário final legal? e para complementar outros dois pontos que são a impressão 3D ou manufatura aditiva ou manutenção aditiva ou manufatura aditiva e também as simulações é que nos ajudam a garantir que a gente consiga ter os nossos testes necessários para que a gente consiga simular e para que a gente consiga antever problemas e riscos que a gente pode ter na nossa produção e que a gente consiga também garantir uma maior taxa de disponibilidade do nosso parque produtivo utilizando-se dessas tecnologias por quê? porque se a gente utiliza uma impressora 3D para construir uma peça que dependendo do nosso fornecedor ela ia demorar um mês dois meses para chegar e que isso poderia impactar a nossa produção e a gente conseguiu reduzir para um dia ou sei lá horas de produção dessa peça na nossa impressora 3D olha o ganho que a gente consegue ter da mesma forma que a gente puder utilizar as simulações e testes antes da gente alterar alguma coisa na nossa cadeia produtiva ou no nosso sistema de produção isso vai garantir com que a gente também fique menos tempo parado e isso consequentemente impacte menos a nossa produção no final de tudo legal? e aí como o Anderson bem mencionou Anderson você quer complementar alguma coisa? fala aí não acho que você já colocou todos os pontos aí perfeitamente acho que você chegou no ponto alvo aí da nota do nosso evento que é isso aqui se o nosso evento se o nosso adinar pudesse se resumir a uns lá e se resumiria a ele então o tempo todo a gente está falando disso de pessoas não adianta nada a gente investir em tecnologias a gente investir em sistemas a gente gastar rios de dinheiro a gente contratar os melhores consultores os melhores fornecedores se a gente não tiver pessoas motivadas preparadas engajadas para que a gente consiga fazer com que todas essas transformações de fato ocorram dentro da nossa organização e como que a gente consegue fazer isso? a gente só vai conseguir alcançar esses resultados esse objetivo esse engajamento através da colaboração da confiança entre a equipe da gente praticando e promovendo a empatia porque sem esses pilares sem essas sem esses conceitos de colaboração confiança empatia e alguns outros a gente não consegue ter pessoas engajadas e preparadas para conseguir alcançar e entregar os resultados esperados e como que a gente consegue fazer então com que as pessoas se engajem com que as pessoas se preparem com que as pessoas entendam essa necessidade de mudança a gente precisa então buscar o fortalecimento do engajamento ou fortalecer o engajamento dos colaboradores elevando a criatividade fazendo com que a tomada de decisões seja mais ágil e fazendo com que com isso a empresa seja mais responsiva e a gente começa a estruturar a nossa organização para que a gente consiga aprender lembra que a gente falou sobre isso de obter o feedback e conseguir responder mais rapidamente a essas mudanças do mercado legal e aí a isso tudo que a gente acabou de falar agora a gente chama de transformação ágil que é modificar o mindset das pessoas que é fazer com que as pessoas entendam essa necessidade de ser adaptáveis de ser de trabalhar de forma colaborativa de trabalhar de forma empática de trabalhar em equipe unidos em prol de um único objetivo e aí praticando a autogestão praticando a autonomia fazendo com que as pessoas se sintam importantes e que elas realmente entendam o seu papel dentro do resultado final da organização e que elas se sintam parte desse resultado a partir do momento que elas são identificadas e enxergadas como indivíduos e pessoas importantes cada um diferente um do outro e dentro do do nosso sistema dentro da nossa organização e dentro das nossas equipes ok? É apenas complementando o Júnior eu deixei para poder mencionar isso no final que inclusive tem um case bem bacana que eu já fiz até um post sobre isso da Scania a Scania ela adaptou a tua indústria ela fabrica cabina e ela adaptou a indústria dela de fabricação de cabina a indústria 4.0 porque ela precisava produzir mais quantidade para poder ser competitiva no mercado mas só que produtos customizáveis cabinas customizáveis né o que ela fez ela focou justamente nas pessoas ela adaptou hoje todo o processo de produção da cabina se vocês tiverem curiosidade deu uma consultada no meu perfil ele é produzido por robôs as soldas é tudo feito por robôs só que eles não demitiram uma pessoa sequer eles fizeram justamente isso focaram nas pessoas treinaram elas ou seja passaram a importância daquela mudança que estava ocorrendo dentro da indústria dentro do processo deles porque que tinha robô porque que tinha toda aquela tecnologia implementada para que elas pudessem entender e contribuir com aquele processo elas deslocaram do que elas faziam as pessoas que soldavam as cabines e foram fazer outras coisas justamente entendendo que aquilo ali iria contribuir para a vida dela qualidade de vida e para a empresa e assim como um todo justamente isso tudo que a gente falou e o que o Júnior acabou de falar colaboração engajamento empatia entender o que você precisava fazer vestir a camisa da empresa mas por que a empresa entendeu que ela precisava focar nas pessoas exatamente e é essencialmente do que a transformação ágil fala então por isso que é que um conceito acaba desencadeando ou acaba se ligando ao outro justamente por quê porque a gente não consegue implementar a tecnologia a gente não consegue obter o melhor resultado por meio de sistemas e consequentemente a gente também não consegue implementar a indústria 4.0 de fato sem que a gente comece pelas pessoas e começar pelas pessoas está justamente ligado a essa transformação de mindset a essa nova forma de trabalhar a entender a importância de cada indivíduo dentro da organização e também focando no indivíduo externamente entendendo qual é a dor do nosso cliente do nosso usuário então começa com pessoas e termina com pessoas e é disso que a gente trata legal pessoal então exatamente e é justamente por isso que a gente acredita que esses assuntos eles se conectam exatamente então pessoal agradeço muito a participação de todos a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso de mostrar como que esses conceitos se cruzam se conectam se misturam deixo aqui meus contatos minhas redes sociais meu linkedin através desse QR Code você consegue entrar no meu link único aí também que tem acesso aos meus eventos enfim quiser me mandar e-mail para tirar qualquer dúvida e fico aberto aí para perguntas enfim não sei se tem mais mais alguma colocação mas acho que que vale aí ficar aberto ao bate-papo e se o Anderson quiser complementar mais alguma coisa legal pessoal é gente eu acho que a gente conseguiu passar no momento não tem nenhuma pergunta aqui mas acho que a gente conseguiu passar de forma clara e objetiva porque que a gente acredita que os conceitos se complementam aonde que eles se conectam o que que faz sentido o que que não faz por que que não é só tecnologia por que que tem que focar em pessoas e como que você vai lidar com pessoas quais ferramentas você vai utilizar para você poder implementar e lidar com essas pessoas eu acho que a gente conseguiu passar um bom material aí hoje para que a gente pudesse justificar enfim essa algumas pessoas falaram que a gente estava meio que louco aí né falando que uma coisa ah mas isso não tem nada a ver com transformação a gente não está falando de tecnologia não é a gente está falando de pessoas e sempre de pessoas então se você quer implantar uma indústria 4.0 nada mais fácil de você fazer isso de você entender o que que é um manifesto ágil o que que é uma transformação ágil você engajar o seu time trabalhar de forma diferente de forma colaborativa para que você possa implantar a tecnologia de forma adequada exato e novamente tanto falando de pessoas internamente quanto externamente entendendo como que a gente consegue mudar essa forma de pensar e trabalhar esse mindset das pessoas que estão dentro da organização e também sempre tendo um foco um olhar externamente para entender o que o nosso usuário final precisa para que a gente consiga adaptar os nossos processos adaptar os nossos produtos a essa necessidade ou realmente construir e desenvolver novos produtos que atendam a essa necessidade e que a gente consiga mais do que como o Jauber falou é entregar valor é entregar realmente aquilo que o nosso usuário final espera e fazer com que e a gente só consegue isso a gente só consegue alcançar esses resultados quando a gente tem pessoas felizes trabalhando com a gente que entendem esse conceito entendem esse contexto e que realmente entendem o poder e o valor da colaboração da empatia dessa forma nova de trabalhar esse novo mindset legal pessoal? É, exatamente eu acho que você tocou até em outro ponto aí que eu não tinha até mencionado você hoje tem possibilidades na indústria 4.0 que pode te permitir fazer fazer testes entender como que você pode contribuir usando essas tecnologias para você produzir o melhor produto para o seu cliente focando sempre nele não adianta nada você lançar um produto no mercado que ele possa não te trazer ou não atender o que você espera tanto que a gente mencionou um pouco um pouco um pouco atrás que hoje você não sabe de onde vem a ameaça da sua empresa você hoje entrega um produto que pode vir uma outra pessoa e entregar de forma mais eficiente se você não fizer constantemente uma análise uma experimentação entender e ver de onde pode vir a ameaça você pode de um dia para o outro simplesmente falei quebrar então se você constantemente não experimentar não entender não entender o desejo do seu cliente primeiro pessoas e usar a tecnologia ao seu favor para você experimentar e ver qual o melhor produto que você pode entregar para ele novamente usando tecnologia a tecnologia ela é um meio não um fim perceba que a gente está sempre falando aqui usar a tecnologia como meio para você atingir o seu objetivo e não como o foco principal se você hoje tem uma infinidade de possibilidades para você poder fazer isso exatamente e aí principalmente quando a gente fala de milhões e milhões de usuários de negócios escaláveis sem usar tecnologia de novo como eu tinha mencionado a gente não consegue extrair esses dados e entender a dor do nosso usuário final principalmente quando a gente tem uma quantidade grande de usuários assim e aí o pessoal está perguntando aqui Anderson quando que a gente tem os próximos webinars eu vou falar dos meus vou aproveitar e fazer meus trabalhos mas fala dos seus então eu vou fazer um webinar com a Andrea na próxima quinta a Andrea está participando aqui no chat com a gente a gente vai falar sobre liderança o tema vai ser transformações comportamento e mais de sete do novo líder do perfil do novo líder então vai ser bem bacana a gente vai discutir um pouquinho falando um pouquinho de agilidade e também falando dos conceitos que cercam esse novo líder necessário então quem quiser participar eu falei lá no final do meu material mostrei qual era o link mas eu vou colocar aqui de novo no chat para todo mundo poder entrar e acessar legal? é bem o pessoal que está perguntando qual o próximo webinar é na semana que vem próxima quinta-feira complementando o tema de hoje hoje vocês perceberam que a gente passou de forma bem rápida sobre transformação digital são três temas que a gente está tentando fornecer conteúdo para que o pessoal entenda como que esses assuntos eles se interligam então hoje a gente falou sobre indústria 4.0 e transformação e semana que vem a gente vai falar sobre indústria 4.0 e transformação digital aonde que esses assuntos também se complementam né e enfim depois a gente tem diversos outros eventos tem um webinar sobre mobilidade o que que a indústria 4.0 está impactando no segmento de mobilidade a gente vai trazer um convidado especial de Portugal para poder trazer iniciativas que estão ocorrendo lá em Portugal que podem e vão chegar aqui no Brasil hoje eu acabei de fechar mais o webinar mas não vou dar spoiler depois eu divulgo vai ser um baita evento vai acontecer também mês que vem eu tenho certeza que vocês vão gostar mas logo logo eu divulgo para vocês e em agosto a gente vai falar sobre logística 4.0 também para poder entender como que a indústria está impactando todo esse essa parte de entrega enfim a gente ouve falar muito sobre Alibaba etc como que isso está acontecendo então a gente vai trazer uma pessoa especialista no assunto que já implantou logística 4.0 em algumas empresas então a gente vai ter um conteúdo excelente aí para vocês tá bom é apenas cumprimentando aqui o que o Juliano falou que eu achei excelente é pessoas colaboradores barra clientes mais processos tecnologia e ferramentas ágeis mais produto barra serviços igual a sucesso é exatamente isso Juliano Juliano desculpa todos esses assuntos se conectam eles estão juntos não adianta você focar só em tecnologia como também não adianta também você focar só em pessoas tudo esses assuntos se interligam para você poder entregar o melhor produto para o seu cliente que é o que a indústria ela precisa focar achei perfeita a sua posição exatamente recado final Júnior só agradecer novamente a participação de todos então quem quiser saber dos eventos tem outros eventos programados também principalmente para quem para quem é aqui do Rio e que possa participar presencialmente tem mais um webinar também de feedback para dia 23 de julho enfim então entrem no link único aí que vocês vão poder ter acesso a tudo meu perfil no LinkedIn Instagram enfim para que possam me acompanhar eu sempre posto no LinkedIn bastante material também a respeito do assunto legal então fico aberto aí também para quem quiser entrar em contato diretamente mandar e-mail tirar dúvidas legal fique à vontade agradeço novamente agradeço ao Anderson pelo convite bate-papo foi excelente e a todos aí uma boa noite muito obrigado Júnior por ter aceito esse desafio ter falado sobre esse assunto que realmente acabou gerando bastante discussão pessoal estou vendo vocês perguntando aqui se vocês vão ser informados por e-mail etc faz o seguinte a gente lançou o nosso site essa semana www.projetorevitec.com.br acessando o site vocês conseguem ver lá na barra programação todos os webinários que a gente já tem programados todos os que eu mencionei aqui e esse que a gente fechou hoje logo logo eu vou disponibilizar lá no site então fica mais fácil de vocês poderem acompanhar acessando o nosso site www.projetorevitec.com.br mais uma vez obrigado a todos obrigado pelo convite Júnior brigadão por ter participado desse evento e gente tchau tchau até o próximo webinar grande abraço a todos tchau 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 tchau